Pessoas assustadoras filmadas por câmeras Ai Jesus Cara, o cara ali já quase que cagou, mano Falei agora que eu perdi minha vida Mano, parece um pouco casar grande Parece um pouco casar grande Só um pouquinho passados em mim Cara, o senhor que tá aqui do lado O senhor daqui tá O senhor falou, ó Entrega minhas vidas ao senhor Seja da tua vontade Mas não deixa esse cara, por favor Não faz isso comigo